A Câmara Municipal aprovou nesta segunda-feira a concessão de título de cidadania caxiense ao senador Everton Rocha. A proposta foi do vereador e presidente da Câmara, Catulé. Ao senador Roberto Rocha, um jovem que tem uma trajetória de trabalho junto à nossa população caxiense, ele é deputado de dois mandatos, sempre que podia, sempre que era solicitado, ele transferia recursos através de emendas parlamentares aqui à nossa cidade. Como senador, continua da mesma forma. De sorte que nós achamos por bem prestigiá-lo e estimulá-lo para que ele possa continuar evoluindo nesse aspecto e atendendo as solicitações do nosso prefeito e, sobretudo, da nossa Câmara Municipal. Também de autoria do vereador Catulé, foi aprovado o reconhecimento de utilidade pública da União de Moradores do Residencial Vila Paraíso. Catulé e o líder do governo Sargento Moisés também destacaram durante a sessão que, graças às constantes cobranças da Câmara Municipal, os diretores da empresa Equatorial Energia estiveram em Caxias e se comprometeram em dar solução às constantes faltas de energia elétrica na zona urbana e rural. Nós fizemos com que a direção geral, os homens que comandam a Equatorial no Nordeste, viessem até essa casa do povo, conversar com os representantes do povo. Agora nós estamos assistindo a ações no primeiro, segundo, terceiro distrito e até na nossa cidade, como ali na Veneza e em tantos outros bairros. Mas nós queremos mais, nós queremos uma assistência à altura do que nós pagamos. Dando uma satisfação direta para os nossos usuários, nosso cidadão. Isso temos que levar em consideração que foi porque nós aqui trazemos a pauta para a nossa Câmara, onde a gente discutiu bastante e conclamamos autoridades, inclusive a nível estadual e federal, para que se tomassem uma atitude. Então tem uma série de ações de manutenção que nós já começamos a fazer já uns 15 dias atrás. Vamos intensificar. Algumas obras vão ser feitas. E eu tenho certeza que rapidamente a qualidade de fornecimento que a gente sempre deu aqui para a população de Caxias, a gente vai voltar a trabalhar no mesmo padrão de qualidade.